Oi amigo, oi amiga, aqui é G Santos, olha, estamos aqui próximo à famosa Curva da Morte, exatamente. O pessoal, tem um pessoal que vai pra Sancredo Neves, outras vão pra Barreiras, enfim, olha, o estado dessa calçada, realmente, a população vai passando por aqui, ó, 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 olha a dificuldade da população de passar por aqui, realmente, tá tudo ali, ó, depredado, a calçada está realmente péssima. Olha, Pablo, a coisa tá feia, Murilo, Casemiro ou Alex Lopes, a coisa realmente tá feia por aqui. As pessoas têm que passar, realmente, fazendo aqui malabarismo, porque, ó, 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 G Santos mostra a realidade, olha como é que tá essa calçada aqui, que barbaridade, que coisa feia, ai, 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 viu? É somente G Santos pra mostrar aqui na TV Aratu, tá vendo só? Aqui é o Aratu, B.G. Santos, haha, aqui, mostrando essa barbaridade aqui, ó, é, não é só um lado não, é os dois lados, ó, é aquele lado lá, é esse daqui, olha, olha, olha a fiação, a coisa tá feia por aqui, viu? Pablo Reis, Murilo, Casemiro, Alex Lopes, todo mundo aí da TV Aratu, a coisa realmente aqui tá feia, haha. Por aqui, deixa eu ver, tem um depósito de material aqui ao meu lado, dessa calçada, haha, a coisa realmente, meu irmão. Olha aí, a população realmente sofre com essa situação, com essa calçada desse jeito. Então o povo vai passando aqui, aí, campeão, é a TV Aratu, vem cá, vem cá, tá na TV Aratu agora, querido. E aí, toma o microfone, é seu, o que que você pode falar dessa calçada aqui, qual o seu nome? Marcos. Ô, rapaz, como é que você tá, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você sempre passa por essa calçada por aqui? Rapaz, eu tento evitar aqui, porque do jeito que tá aí, pai, moraqueira, morrendo isso que eu quero quebrar o pé, tem que andar pelo meio da rua, disputando com o carro, com o veículo. Então tá, ó, manda aquele abraço pra o pessoal da TV Aratu que tá te vendo agora. Pronto. E que a prefeitura, ó, tome vergonha, e a gente, a calçada, mostra aí como é que tá, mostra aí, mostra aí como é que tá. Ok, obrigado, tamo mostrando, tamo mostrando, tá aí, ó, o morador falou, ele falou, tá falado, a coisa aqui é assim, ó, 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 aqui é Gessanto, a gente mostra a realidade, dona, cuidado aí, dona, vai por aqui, não vai te filmar não, tá? Pode ir, não vai te filmar não, fica tranquila, viu? Então, nós estamos aqui realmente mostrando o problema da calçada, o nosso objetivo aqui é mostrar esse problema, esse problema aqui da calçada que realmente tá péssimo, ó, ó, ó que situação, ó, ó, estamos mostrando aqui o problema da calçada. É uma coisa feia, vem, 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 vem você, vem cá, olha ele aí, rapaz, e aí, manda um abraço lá pro pessoal da TV Aratu, vem cá. Valeu. Gessanto os Deus.